Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início à união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus Eterno e Omnipotente, santificai com a Vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste. Ele, que é Deus convosco, não lhe dá, do Espírito Santo. Amém. Bendito, bendito que vai, em nome do Senhor. Bendito, bendito que vai, em nome do Senhor. Bendito, bendito, bendito que vai, em nome do Senhor. Bendito, bendito que vai, em nome do Senhor.